A Pioneer DJ acaba de lançar oficialmente a versão 5.0 do software Rekordbox. Desde o lançamento da sua versão Performance, que foi em outubro de 2015, a sua interface não tinha uma mudança tão radical. Quais são as novidades? No modo Export, aquele que você prepara suas listas para exportar para o pendrive, a análise das faixas e a exportação ficou mais rápida. Já no modo Performance, a grande novidade é a compatibilidade com o mixer de batalha DJM-S9 e também a nova DDJ-XP1, que na verdade é uma evolução do SP1, só que agora com 16 pads. Bom, começando pelo modo Export, uma das grandes novidades, a diferença que a gente pode reparar é que a interface ficou mais clean. Então, assim que eu carrego uma música, eu tenho o waveform de fora a fora na tela. Aqui eu também tenho o tempo em contagem regressiva e progressiva. Nas versões anteriores eu precisava clicar em cima do tempo para eu ter essa opção. Aqui ao lado eu tenho o tom da nota, aqui eu tenho a possibilidade de deixar em dois players, caso eu queira de repente ensaiar uma mixagem, por exemplo, vou fazer um teste aqui, deixar em 5, 5, 5. Antigamente essa opção ficava aqui do lado direito, então como agora a onda está pegando de fora a fora, então essa opção mudou de lugar. Aqui, nas preferências de visualização, tem como eu alterar o tamanho do texto, deixar o maior, também o espaçamento das linhas e também deixar em negrito. Outra novidade é a análise das faixas que ficou mais rápida. Devido à mudança de sistema, agora ficou mais rápida a análise das faixas. Então, eu vou colocar mais umas duas faixas aqui no meu playlist. Você vai ver que essa análise ficou um pouco mais rápida do que era antigamente. Eles prometem isso e também o software mais estável do que era nas versões anteriores. Então, aqui continua o grid, a opção de ajuste de grid. Aqui só o metrônomo mudou de lugar. E aqui em cima a opção de kill loop, para eu fazer as minhas marcações de kill, de memory e também, caso eu queira, fazer alguma marcação de hot kill. Certo? Aqui o quantize também mudou de lugar. Antigamente ele ficava aqui ao lado esquerdo. Agora ele ficou aqui do lado direito. Outra novidade ficou para o momento da exportação para o pendrive, que também ficou mais rápido. Bom, agora falando sobre o modo performance. Uma das novidades que a gente repara aqui logo de cara, que nós temos 16 pads. A Pioneer acaba de lançar a DDJ-XP1, que nada mais é que a evolução da SP1, que antigamente tinha, como eu falei no começo do vídeo, tinha 8 pads por canal. Agora nós temos 16. Então nós temos a possibilidade de marcar até 16 pontos de hot kill. Outra novidade é a função K-Sync. O que seria essa função? Para quem faz mixagens harmônicas, ele sincroniza o tom automaticamente. Por exemplo, Então, se você reparar, aqui ele já sincronizou automaticamente. Ou na função K-Shift, você vem aqui manualmente. Outra novidade é a função K-Board. O que seria essa função? Você escolhe um hot kill, por exemplo, o hot kill A, que eu já havia marcado, e tem como você modificar os tons desse hot kill. Na função PADFX, nós podemos editar até 16 pads. colocar, por exemplo, um efeito em cada pad e customizar esses efeitos e parâmetros por pad. Outra novidade para DJs de Open Format, nós temos a possibilidade de sincronizar duas músicas com um BPM diferente sem que aconteça nenhuma distorção. Por exemplo, eu tenho... Deixa eu colocar do começo aqui. Então, eu vou fazer um loop aqui. Certo? E agora eu vou fazer um outro loop aqui. Opa! Pera aí. Eu venho aqui nas minhas preferências e coloco essa opção. Vou carregar de novo. Fiz o loop aqui. Então, eu dou o play nessa música aqui. Então, para DJs de Open Format, essa função é bem interessante. Eu tenho recebido várias mensagens de vários usuários que não estão conseguindo deixar igual a última casa dos BPMs, do decimal. Certo? Por exemplo, vou pegar duas músicas com BPMs diferentes e vou tentar deixar igual exatamente no mesmo BPM. Então, se vocês repararem, fica aqui uma diferença. diferença de BPMs. Eu queria deixar claro para vocês que essa diferença ela sempre existiu. Só que antes não aparecia porque nós só tínhamos uma casa de decimal. E agora nós temos duas. Então, não vai ser isso que vai fazer uma grande diferença na sua mixagem. Se você ainda não tem instalado a versão 5.0 do Record Box e também não atualizou o Pharma do seu S9, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E não se esqueça de dar um like e seguir o nosso canal. Aó. Aó. Música Tchau, tchau.